Será que chegou o momento de dizer adeus ao AliExpress às compras internacionais? Fala, pinguim, Raquelinux nada. Pois então, com a nova taxação em cima das compras abaixo de 50 dólares, eu resolvi esvaziar os meus carrinhos de compras internacionais de itens que eu tinha para comprar aqui para o canal, que eu iria comprar ao longo do ano, talvez alguns eu fosse comprar até no início do ano que vem, e aí eu tive que adiantar as minhas compras, tudo de uma vez, tudo que eu pude comprar. Porque uma simples compra de R$100 com a nova taxação vai passar a custar R$144, e isso diminui muito o poder de compra de todo mundo que precisa, que quer comprar alguma coisa, seja para melhorar o seu setup, o seu ambiente de trabalho, seja o que for, para usar em casa. E eu já tinha alguns planos de fazer alguns upgrades, desde quando eu montei o meu computador de ampliar de 16 para 32 GB de RAM, de ter mais um SSD para os vídeos, ou até para fazer a instalação de mais um sistema operacional para testes, entre outros. E essa questão da taxação me levou a adiantar, antecipar essas compras meio que por obrigação. É claro que eu acabei comprando algumas coisas para mim também, não só para o canal, como esse belo copo que mostra a temperatura da bebida, que é para tomar café, mas ele também comporta gelado, e olha, mantém muito bem a temperatura, já estou usando ele aí pelo menos umas duas semanas, e é aprovado, e veio por um bom preço. E outra coisa que eu tive que comprar, que está vindo ainda porque veio errado, e eu estou aguardando ainda o estorno do AliExpress, mas agora eu creio que vai vir certo, é uma nova tela para o meu smartphone. O meu smartphone, o OnePlus, ele começou a dar uns problemas na tela, a tela fica verde, chegou a tela, eu fui levar para trocar, e na troca lá, o cara do suporte, do lugar que conserta o smartphone, ele abriu, e viu que aquela tela não servia, pois o OnePlus fornece dois modelos aí, de telas diferentes, dois aparelhos levemente diferentes, tem o modelo aí em India e China, e tem o modelo Estados Unidos e Europa, e para o meu azar, eu adquiri o OnePlus, que é modelo em India e China, eu não sabia disso, e a tela veio errada, aparentemente por fora é tudo igual, mas por dentro tem um encaixe diferente, aí não serviu, eu tive que mandar voltar, só que nessa tentativa de substituição, teve um problema, a tela parou de funcionar totalmente, antiga, e aí eu fiquei sem smartphone, temporariamente, e por conta disso, para não atrapalhar as gravações do canal, porque eu utilizava a câmera do smartphone, para gravações, eu resolvi adquirir uma câmera para o canal, ou melhor, uma webcam, inclusive você está me assistindo já, pela webcam que chegou, da Anker, que eu ainda tenho que fazer um vídeo, a respeito dela, ela grava em 2K, ela tem uma resolução boa, ela tem diversos presets, aí de configuração, que eu ainda vou fazer um vídeo a parte dela, ela foi bem barata, foi abaixo de 50 dólares, mas eu peguei uma promoção também, eu não sei se o preço dela normal, é abaixo de 50 dólares, mas de qualquer forma, todos os itens, que eu for mostrando aqui, eu vou deixar na descrição do vídeo, e se tiver alguma versão deles, aí pela Amazon também, e você achar que é mais em conta, ou que chega mais rápido, eu vou deixar também, para facilitar, então eu adquiri, então o canal agora tem sua própria câmera, sua própria webcam, não fico dependendo mais da câmera, de um smartphone, para fazer gravação, e aí eu preparei também, eu mudei aqui o layout, dos meus computadores, eu tinha uma tela aqui, que ficava na vertical, eu coloquei na horizontal também, porque eu ampliei aqui o espaço, separando um pequeno espaço, para fazer um box, para fazer montagem dos itens, que eu preciso demonstrar aqui no canal, inclusive também, você pode ver aqui na minha mesa, esse mousepad, foi adquirido também, ele foi bem barato, porque um item ou outro, vem na promoção assim, para poder não pagar o frete, para bater aquele valor, às vezes de R$99, ou alguma coisa assim, ou pela aquela outra parte, do AliExpress, que você escolhe dois itens, três itens, e não paga frete, e aí eu acabei adquirindo também, para evitar de arranhar a mesa, e deixar o visual mais bonito, também quando eu for fazer um box, entre outros aqui na minha mesa, eu aproveitei para adquirir também, esse suporte, para o meu headset, para ficar, além de visualmente mais agradável, também ocupar menos espaço, aqui na mesa, inclusive esse fone de ouvido, da Ugreen, que está no suporte, eu tenho um dele fechado, que está à venda, link aí na descrição do vídeo, porque eu ganhei dois, está à venda, tanto pelo Enjoy, como pelo OLX, e entrega para todo o Brasil, então quem tiver interesse, vai pagar bem mais barato, do que comprando lá, pelo AliExpress, e vai ter um produto aí, de qualidade, e é claro, como eu citei antes, eu aproveitei, para fazer o upgrade, aqui do meu PC, de 16 para 32 GB, adquirindo mais dois pentes, de 8 GB de memória RAM, da Hyperfury, eles vieram com uma frequência diferente, apesar de eu ter adquirido, com uma frequência, com a mesma frequência, eles vieram com uma frequência menor, e eu tive que desativar, uma configuração na BIOS, para poder, as duas memórias RAM diferentes, no caso, os dois pentes diferentes, funcionar, com as que estão no computador já, e não tem nenhum problema, e aí meu computador reconheceu, e agora eu estou com 32 GB de RAM, porque se eu fosse devolver, e aguardar eles me darem, a memória RAM correta, poderia ter o estorno, e essa nova lei entrar, e ficaria inviável, talvez o muito mais caro, adquirir as corretas, então eu acabei ficando, com essa memória RAM mesmo, de uma frequência mais baixa, do que a que eu tenho aqui, mas acabou que o meu computador aceitou, e eu estou com 32 GB, e eu não tive mais, nenhum tipo de travamento, nas edições de vídeo, entre outros, e para edição de vídeos também, eu adquiri um Macro Pad, que eu configurei, com diversos atalhos, do DaVinci Resolve, e eu precisava utilizar, duas teclas, para alguns atalhos, e agora eu utilizo uma só, e facilitou muito, a edição dos vídeos, ele é Bluetooth, e ele tem uma bateria, muito grande, que eu já estou utilizando ele, desde o final de junho, e ele não acabou a bateria, ainda, na oportunidade, eu também adquiri um SSD, Netac de 500 GB, para armazenar os vídeos do canal, e caso eu queira, fazer um Dual Boot, instalar um outro sistema, eu tenho mais um SSD, para fazer um particionamento, no caso, o meu SSD de 1 TB, vai ficar livre, para eu poder particionar, em mais um, ou duas partições, caso eu queira, para fazer mais testes, aqui para o canal, também, eu aproveitei também, para adquirir o forro, alguns forros, aqui para minha cadeira de trabalho, e também umas novas almofadas, isso veio mais, para cumprir tabela ali, aquela questão, de você estar fechando, a compra, e às vezes, falta um item ali, de 10 reais, para você, não pagar o frete, e eu fiz dessa forma, bom, e para fechar também, eu adquiri, um Orange Pie 3B, para fazer diversos vídeos, aqui no canal, de servidor, fazer um home lab, e poder mostrar para você, diversas coisas, que dá para fazer, com um Raspberry Pi, um Orange Pie, essas pequenas placas, com processador ARM, e é lógico, eu comprei os itens separados, para não ser taxado, acima de 50 dólares, então, eu comprei o carregador, de um lado, eu comprei a placa, de outro, a case, de outra loja, então, adquiri diversos itens, que sai bem mais em conta, do que adquiri aqui no Brasil, e acredite, tem muitos itens, que vão continuar, valendo mais a pena, importar, do que adquiri aqui no Brasil, inclusive essa webcam, com certeza, ela deve continuar, abaixo de 50 dólares, esse é o preço, geralmente dela, ela está sendo utilizada, até para podcasts, e com certeza, vai valer a pena, para quem quer, uma webcam de qualidade, não tem dela aqui no Brasil, assim como diversos outros itens, como esse macro pad, que eu vi, algumas coisas similares, a eles, tipo, enquanto ele custa, em média de 100, 150 reais, ou até 70 reais, dependendo da promoção, lá do AliExpress, é que no Brasil, você tem algumas coisas similares, a 250, 300 reais, então a diferença de preço, é muito grande, é gritante, então vai continuar, valendo a pena, comprar muita coisa lá fora, e lembrando, esses vídeos, webcam, macro pad, entre outros, vão ficar, para o segundo canal, o Hiker Chips, que é focado em hardware, é isso aqui, eu fiz aqui no canal, até para você, que não conhece, o Hiker Chips, poder ir para lá, até porque, geralmente, quando eu faço vídeos, de hardware aqui no canal, não dá muita view, o YouTube não entrega, ou você não clica, mas no outro canal, já que ele é mais voltado, para hardware, a entrega é melhor, então não deixa, de se inscrever, no Hiker Chips, vai seguir agora, um ícone, assim como alguns cards, também levando, já para o segundo canal, para que você possa, ver alguns assuntos, de lá, e o que te interessar, você possa assistir, e já se inscrever também, no Hiker Chips, vejo você então, em um desses vídeos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho